Por favor, não pule esse vídeo não pessoal, dá um minutinho da sua atenção aí, só um minutinho, eu sempre tô gravando os vidinhos, mas é bem complicado, e é fácil sim pra vocês estarem me ajudando aí pessoal, é só você, tá deixando o coraçãozinho aí, deixar qualquer comentário aí pessoal, que vai tá ajudando, e se você puder também, se não for te atrapalhar, poder tá clicando no botãozinho do whatsapp aí, compartilhar só pra um amigo só pessoal, pode ser pro seu pai, pro seu irmão, precisa compartilhar pra um monte de gente, vai me ajudar muito pessoal. Gente, vamos ajudar esse canalzinho também? Momento Medusa na ajuda, vamos lá, o canal tá precisando também pra comprar ração pros meus amiguinhos, tá bom? Deixe seu like, curtir e segue o canal, tá bom galera? Grande abraço pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo do canal, Medusa Pitilata lá, não deixe de curtir, compartilhar e mandar pro amiguinho, tá bom galera? Tchau, até mais!